E salve, amantes das coras, bem vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba É isso aí, depois de uma semana inteira de votações do nosso concurso Alabama Stars Agora chegou a hora do mata-mata e essa hora é muito importante que vocês realmente ajudem a gente a escolher uma banda muito bacana para trazer aqui para o canal Assista esse vídeo porque a forma de votação mudou, assim você já fica por dentro de como que será E obviamente, antes de mais nada, eu quero agradecer o carinho de todos que tem participado desse projeto Quero agradecer o carinho dos patrocinadores, que no caso é a Barra Music, Instrumentos Musicais, a Santo Ângelo, Elixir, Edifier, Joyo Pedals e o Pedalboard Dantas Bom, como já foi mencionado em vídeos anteriores, nós manteremos aí a tabela da Copa do Mundo Ou seja, o primeiro do A contra o segundo do B e etc, como já foi comentado no vídeo que eu vou deixar no card aqui para vocês Então, como nós já temos o resultado dessas bandas, eu quero agora então falar para vocês como que será a nossa semana e qual banda disputará com qual banda Então, a banda Vira Folha vai disputar contra a banda 1986 no dia 13 do 8, agora às 10 horas da manhã No mesmo dia, do outro lado da tabela, nós temos a banda Marcura contra a banda Violência Sonora, também no dia 13, só que às 20 horas A banda Tio Claudio vai disputar contra a banda Lemarô, no dia 14 do 8, às 20 horas da noite Eu estou alternando os horários para não favorecer nenhuma banda E do outro lado da chave, nós temos a banda Spock, disputando contra a banda Túnel do Tempo, no dia 14 também, às 10 horas da noite A banda Retrive vai disputar contra a banda Cor, no dia 15 do 8, às 10 horas da manhã E do outro lado da chave, nós temos a banda Crônica Ativa, que vai disputar contra a banda Brisa Sul, no dia 15 do 8, às 20 horas E, para finalizar, do lado esquerdo, nós temos a banda Exene, que vai disputar contra a banda Gravura, no dia 16 do 8, às 20 horas E, do outro lado da tabela, a banda Heaventure Metal vai disputar contra a banda Join Invaders, no dia 16 do 8, também, só que às 10 horas da manhã É, mas agora as votações serão diferentes, pessoal Eu estou aqui no canal Maurício Alabama, e vocês vão clicar em Inscrever-se, esse botão vermelho aqui Feito isso, ative as notificações, esse sininho aqui do lado, ok? Bom, vamos lá então na aba Comunidade, que está aparecendo aí para vocês E nessa aba sempre terá aqui o nome das duas bandas para vocês votarem E é interessante que vocês podem também deixar uma mensagem bacana aí para a sua banda favorita É isso aí, meus queridos, muito boa sorte para todas as bandas Não se esqueçam de dar o like nesse vídeo e divulgar Manda esse vídeo para uma galera, para a gente dar uma força aí para essas bandas Para essas bandas se tornarem muito mais conhecidas do que já são E terem aí esse reconhecimento pelo talento que essas bandas são Que realmente foram bandas merecedoras de estarem aí nessas oitavas de final Bom, a votação vai acontecendo na Comunidade E na semana que vem terá um novo vídeo então Sobre a finalização aí do nosso concurso Alabama Stars Mas lembrando-se que eu estarei sempre postando periodicamente no meu Instagram A atualização de tudo que está acontecendo aqui no nosso concurso E outra coisa muito importante também é que diferente das eliminatórias Que foram 72 horas de votação Agora nessa fase de oitavas são apenas 48 horas Ok? Então vocês têm aí 48 horas para votar E essas enquetes na comunidade vão acontecendo nos horários que eu acabei de conversar aqui com vocês Ok? Então vamos lá, vamos votar Não se esqueçam de dar essa força para o canal se inscrevendo nele e ativando as notificações Legal? A gente se vê então na semana que vem nas quartas de final E eu estou lá no meu Instagram Maurício Alabama Oficial Atualizando vocês de tudo que está acontecendo Valeu, forte abraço, até a próxima!